Fala nação Brunega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou falar em quem eu vou apostar no jogo entre a palicidência e o vitória. Eu vou dar o meu resultado, o meu pra cá, e vou analisar a partida também junto com vocês. Antes de tudo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações e não esquece de deixar seus comentários que é muito importante. Me segue no Instagram também que está na descrição, me ajude a bater 2 mil seguidores lá no Instagram. Lembrando que aqui no canal tem vídeo de manhã, de tarde e de noite, por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações. Então, dito isso, bora para o vídeo. Então, a palicidência versus Vitória joga nesta segunda-feira, 8 horas da noite. O Vitória vai jogar fora de casa, lembrando que a palicidência não vence a 3 rodadas. Já o Vitória, que começou a competição muito mal, venceu na última rodada, venceu o Manaus no Barradão por 1x0. Então, o Vitória tem totais condições de arrancar pelo menos um empate fora de casa. Para esse jogo, apostaria no pra cá de 1x0 para o Vitória e colocaria também que só uma equipe vai marcar gols, que só o Vitória vai marcar gols. Se for para apostar defendendo, colocaria Vitória do Vitória e o empate anula. Aí fica a seu critério, deixa aí nos comentários o seu pra cá. Não esquece de deixar seu like, aqui no canal tem vídeos todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, falando do Vitória. Mercado da bola, escalação, pré-jogo, pós-jogo. Tudo que é relacionado ao Vitória, por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações. Então é isso, forte abraço e vamos Leão!